José Carlos Martins Ferreira nasceu a 31 de janeiro de 1956, em Estarraja, no seio de uma família numerosa, constituída por oito irmãos, cinco homens e três mulheres e de parcos recursos financeiros. O jovem soldador, profissão que cá exercia, deixou Estarraja e chegou ao Canadá com 19 anos, isto em 1975. Até essa idade nunca tinha entrado num restaurante. Nesse ano, o pai, que foi visitar o irmão, que já estava emigrado, decidiu mudar-se para o Canadá à procura de uma nova forma de vida. E foi precisamente o Canadá que mudou a vida de Carlos Ferreira. Fez o que faziam muitos portugueses quando chegavam, lavar pratos. Vieram os anos da fábrica de metal e de construção de hidráulicos, exercendo a profissão de soldador, que levara na bagagem quando deixou Portugal. Ter dois trabalhos era comum, na altura, para quem se aventurava como imigrante. Por isso, continuava a lavar pratos e a servir à mesa em restaurantes, à noite, isto sete dias por semana, durante 15 anos. A soldadura deu lugar à restauração quando se tornou ajudante de pasteleiro. Passou por uma pastelaria belga, na qual era responsável pela distribuição, vendas e relações públicas. Foi nesta longa experiência profissional, de cerca de 11 anos, que Carlos Ferreira descobriu e desenvolveu a sua paixão pelo mundo da restauração. Da fase de sobrevivência, onde demonstrou uma invulgar capacidade de trabalho e espírito de sacrifício, Carlos Ferreira passou a uma fase de significativa melhoria, quer das condições de vida, quer das condições de trabalho, prosseguindo a sua rota de aprender fazendo, seguindo a máxima, wish it, dream it, do it. Acreditei que toda a gente pode realizar os seus sonhos, mas nada se faz sem trabalho, disse recentemente no programa da RTP, Portugueses pelo Mundo, onde revela o seu segredo, querer vencer e ser melhor. Carlos Ferreira sonhou com a possibilidade de um dia poder transferir as competências adquiridas para um restaurante português em Monterreal, pautado pela promoção de produtos de qualidade do seu país e que invertesse a imagem dos portugueses lá fora. Toda a gente pensava mal de Portugal que era só sardinhas em lata e gente burra. Desabafou em 2012, numa entrevista à revista Notícias Magazine, onde surge na capa como o Rei do Canadá. Com a experiência adquirida em projetos anteriores, é chegada a altura de avançar com o seu próprio negócio. Carlos Ferreira soube que este próximo passo seria o do tudo ou nada. A certeza que tinha na qualidade dos produtos portugueses e o seu infinito inconformismo, pelo facto dos mesmos serem praticamente desconhecidos, a sua crença em que tudo o que se quer com alma e coração acaba mesmo por acontecer na altura própria, a sua filosofia de liderança, a sua forma de enfrentar obstáculos, encarando-os como desafios, a habilidade em contornar os conflitos sem os ignorar, estão na base do impar sucesso empresarial que alcançou. O Ferreira Café, na Rua Pelo, no coração de Monte Real, abriu portas em abril de 1996, dando corpo ao projeto tripular de Carlos Ferreira. Gastronomia, vinhos e assinaturas culturais portuguesas. Há andorinhas de Rafael Bordal Pinheiro na parede, uma carta de vinhos com cerca de 400 ofertas, quase todas portuguesas, e peixe que chega diretamente de Portugal. Dos cerca de 60 funcionários que integram o quadro de pessoal deste estabelecimento, 40 são de origem portuguesa. Esta é a joia do seu império e o ponto de encontro de alguns dos nomes mais influentes da sociedade do Quebec. É o restaurante de referência da cidade por onde já passaram clientes famosos como Mick Jagger, Nicolas Cage, Morgan Freeman ou Pierce Brosnan. Mais tarde, Carlos Ferreira expandiu os seus negócios com a abertura de outros três restaurantes. Café Vasco da Gama, Taverne F e Campo. Para além dos negócios, na área da restauração, a família possui uma quinta no Douro, onde produz vinho e azeite para consumo nos seus estabelecimentos. No coração do Grupo Ferreira, existe uma família que trabalha incansavelmente para cimentar a sua admirável reputação no negócio da restauração. Nesse núcleo estão as suas duas filhas, Sandra Ferreira, diretora de operações do Grupo Ferreira, e Cláudia Ferreira, responsável pelo projeto Portugal Gourmand, que tem por objetivo divulgar os produtos portugueses e seus produtores além fronteiras. Cada projeto está enraizado nos valores familiares, onde a tradição e a modernidade coexistem harmoniosamente numa atmosfera única, onde a clientela se sente em família. Para além de diversos reconhecimentos pelo trabalho que desenvolve na difusão e promoção dos vinhos portugueses no Canadá, Carlos Ferreira foi eleito como Personalidade do Ano na Gastronomia pela revista Wine, em 2014. Foi condecorado como Oficial da Ordem do Mérito Agrícola Comercial e Industrial no Dia de Portugal de Gamões e das Comunidades Portuguesas, em 2003. Recebeu a Medalha de Honra da Arespe, Associação de Restauração e Similares de Portugal, em 1997. O seu livro, Gourmand World Cook Book Awards, recebeu o prémio para Melhor Livro de Cozinha Estrangeiro, em 2009. Paralelamente e complementarmente à sua atividade empresarial, tem apoiado com impressionante regularidade diversas iniciativas comunitárias de índole cultural, artística, literária e musical e colabora através da doação de fundos para apoio a causas de índole social e humanitária. Nos últimos três anos, apoiado no sucesso e popularidade das suas empresas, Carlos Ferreira chamou a si o papel de promoção do Portugal moderno no Canadá, o que lhe tem valido o epíteto de Embaixador de Portugal, nesse país da América do Norte. Epíteto que os inúmeros títulos de jornais lusófonos e francófonos enfatizam com interajustiça. É o homem que apresentou Portugal aos canadianos. A fama que o português mais famoso do Canadá alcançou nunca o fez esquecer as suas raízes portuguesas. O empresário é um português orgulhoso e não tem dúvidas que Portugal é o melhor país do mundo.